Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre portabilidade de conta corrente. É possível levar, Leandro, a minha conta corrente do Banco X para um banco digital? Eu perco os limites se eu levar da minha conta corrente para outro banco? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do meu canal vêm falando para mim, Leandro, fala sobre a portabilidade de conta corrente, como que funciona. Eu vou perder meus limites? O que acontece com o meu relacionamento com o banco se isso acontecer? Então eu vou explicar para vocês sobre a portabilidade. Como que funciona? Se você tiver uma conta corrente no banco, exemplo, da Caixa Econômica Federal, então a sua empresa deposita o salário nessa conta corrente, correto? Então, e você está insatisfeito com o atendimento deste banco, da sua agência, por algum motivo. E aí você conseguiu aí no Banco Inter uma conta digital, sem tarifa na transferência, sem tarifa de pagamentos, sem tarifa para nada. Ou seja, você não paga zero tarifa, você paga zero tarifa por mês no Banco Inter. Você quer levar para lá o seu salário. Então o que você vai fazer? Você vai preencher este formulário que está aparecendo na tela do vídeo aí, tá? E aí, este formulário você vai preencher, colocar o seu nome, o seu CPF, o número da sua conta corrente, né? Do Banco Inter e levar para a agência da Caixa Econômica. Vai entregar para o gerente isso daqui. E lá o gerente vai fazer o questionamento com você, o porquê que está acontecendo isso. Se você tiver alguma coisa presa com o banco, o que é coisa presa com o banco, Leandro? Vamos supor que você fez um empréstimo consignado. Você fez um empréstimo devido ao seu salário cair na conta da Caixa. Aí o que a Caixa fez? Deu uns juros baixos para liberar esse crédito para você. E neste caso, eles podem impedir de acontecer a transferência de salário para outro banco, porque você tem vínculo ainda com o banco. Então, neste caso, pode acontecer de eles não aprovarem a folha de pagamento sua para o Banco Inter, caso você tenha crédito com folha de pagamento, tá? Se é um outro tipo de crédito, não. Aí não tem problema. Agora, tem também aquele tal de cartão consignado com folha. Vamos supor que você fez um cartão de crédito consignado. Também pode impedir de fazer a transferência, tá? Em outros casos, aí é normal. Não tem nenhum vínculo com o banco? Você não tem nenhum crédito, nada preso com o banco? Então, preencha essa folha. E esse é o que eu estou dando exemplo do Banco Inter, tá? Você vai preencher essa folha do Banco Inter, vai entrar lá no seu login, imprimir essa folha, levar para o seu banco, tá? Pedindo que ele faça a transferência do seu salário para o Banco Inter. Aí, bem, você fez tudo isso, só que lá na caixa você tinha um cheque especial, você tinha um cartão de crédito, você tinha um empréstimo. O que vai acontecer? Eles podem me cobrar de você tarifas, tá? Por ter tirado a conta de lá. Ou você encerra a conta de uma vez, aí não vai cobrar nada. O cartão de crédito, dificilmente eles cancelam, tá? Eu dificilmente vi um caso de uma pessoa que cancelou, tirou o pagamento desse banco, levou para outro e foi cancelada a conta corrente ou foi cancelado o cartão de crédito. Eu vejo que eles não fazem isso. Agora, cheque especial, empréstimo, sim, acontece que eles tirarem. Na renovação não aconteceu, tá? Então, essa é uma forma de fazer a portabilidade. Você pode fazer a portabilidade do Bradesco para a caixa, da caixa para o Bradesco, para o Santander, para o Itaú, para o Banco Inter, para o Banco Original, para onde você quiser, tá? Quem determina para onde vai o seu salário é você. A empresa não vai impedir você de fazer isso, tá? Porque não tem nada a ver com a empresa. É você e o banco. O que a empresa vai fazer? Vai fazer a transferência, tá? Para o banco, exemplo, caixa. E a caixa automático joga para o Banco Inter. Só que essa transação, por exemplo, se o seu pagamento cair na sexta-feira, nessa transação de jogar para outro banco, vai cair na segunda, tá? Então, acontece essa defasagem de mais um aí, tá? Se o seu pagamento cair na sexta, todo mundo foi lá tirar o dinheiro na sexta-feira, no seu caso, não. Como você jogou para o Banco Inter, a caixa tem um tempo para transferir para o Banco Inter. Então, pode acontecer de mais um, tá? Ou até o final do dia. O normal é de mais um, então só na segunda-feira. Pode acontecer isso daí. Aí você vai falar, nossa, meu pagamento caiu, o meu não caiu ainda. Acontece de ter uma defasagem de um dia, tá? Se você transita para o Santander, para o Bradesco, seja para onde for, a mesma coisa. Tá bom? Então, esse aí é o sistema de portabilidade. Esse formulário que eu estou mostrando para vocês aí é o do Banco Inter. Vocês podem imprimir no site de outros bancos e fazer a mesma coisa. Como eu falei, de qualquer banco para qualquer outro banco. O banco digital para um banco varejo. Do banco físico para um banco prime. Pode também acontecer isso. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, referente à portabilidade de salário. Espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês que estavam esperando por esse vídeo. Tá bom? Pessoal, quero mandar uns abraços, então. Quero mandar um abraço para todos vocês, meus amigos, que estão ligadinhos no nosso canal. Cartões de Crédito, Alta Renda. Acompanhamos vídeos, matérias novas, matérias antigas. Curtir nossa playlist, nosso Facebook, nosso Instagram. É para você que eu desejo hoje um grande abraço para meus amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!